Veja como o Gerenciador de Tarefas pode melhorar o desempenho do seu sistema. O Gerenciador de Tarefas é uma ferramenta integrada do Windows que permite visualizar e gerenciar processos em execução e desempenho do sistema. Pressione as teclas Ctrl-Shift-Esc simultaneamente para abrir o Gerenciador de Tarefas. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no menu Iniciar e selecionar Gerenciador de Tarefas. Ele exibe muitas informações sobre os processos que o seu computador está executando, principalmente o uso da CPU, da memória e também do disco. Revisando e analisando estes dados, você pode tomar decisões sobre como gerenciar tarefas que afetam o desempenho geral do seu sistema. As guias que compõem o Gerenciador de Tarefas são Processos, Desempenho, Histórico de Aplicativos, Aplicativos de Inicialização, Usuários, Detalhes e Serviços. No que diz respeito à melhoria de desempenho, vamos nos concentrar em aplicativos de processos, desempenho e inicialização. Para saber mais maneiras de iniciar o Gerenciador de Tarefas no Windows 11, clique no link do card aqui na tela. Use a guia Processos para obter melhor controle dos recursos do seu computador, o que torna essa ferramenta extremamente útil. Dentro dessa aba, você pode ver uma lista de todos os processos em execução e a porcentagem de uso. Classifique a exibição da lista em ordem decrescente para colocar os que mais afetam o seu desempenho no topo. Examine aqueles que consomem mais memória da CPU. Para interromper um processo que está consumindo muitos recursos ou que ficou parado após o fechamento de um aplicativo, clique no processo específico e em seguida clique no botão Finalizar tarefa. Lembre-se de que existem processos protegidos necessários para o funcionamento do Windows. Estes processos não poderão ser encerrados. Na guia Desempenho, você pode rastrear cada componente principal do seu sistema junto com o seu desempenho e carga de trabalho. Isso é especialmente útil quando o sistema está lento. Terminar uma tarefa deve impactar favoravelmente o desempenho. No entanto, se você perceber que o desempenho ruim está relacionado a um dos componentes funcionando a 100%, mas todos os serviços necessários e estão sendo executados, considere uma atualização de hardware. Adicionar mais memória RAM ou atualizar o seu disco rígido para uma unidade de estado sólido pode ser a solução que você precisa. Para saber mais sobre este assunto, assista ao nosso vídeo aqui no canal. É só clicar no card aqui na tela. Se você perceber que o seu computador está demorando mais do que o normal para iniciar, utilize a guia Aplicativos de Inicialização para gerenciar os aplicativos que iniciam junto com o sistema. Isso pode melhorar consideravelmente o tempo que o seu sistema leva para iniciar. Para impedir que aplicativos desnecessários sejam iniciados automaticamente quando o computador ligar, basta selecioná-los na lista e clicar em Desativar. Da mesma forma, você pode habilitar um aplicativo clicando em Habilitar ou abrindo-o no sistema. Tenha cuidado para não desativar nenhum aplicativo que precise ser executado na inicialização. E se precisar de dicas para fazer um bom diagnóstico no seu computador, assista ao nosso vídeo sobre o assunto clicando no card aqui na tela. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.